Boa noite, seu Claudecir. Olá, M6. Que questão que é? 20. Para o defeito, questão 12. Então é a questão que eu fiz anterior, né? Você fez a questão 12? É. Você fez a questão 12? Não. Sim, mas não sei se está certo também. Então vamos fazer, para poder responder aquela... Que estão na... Porque é 12, tá bom? É. Então vamos lá. Tá aí, vamos lá. Está entrando 150. É 12, né? Como é que é? É. É 12? Está entrando 150 daqui. Isso, olha a terra aqui onde está. E aí vamos ver o que acontece aí com as tensões. Você vê que a... Que olha só aqui, ó. Que é o negativo e para cá é o positivo. A fonte está toda enrolada. Vamos pegar a outra figura que é mais bonitinha. Espera aí. Deixa eu ver se ela vai pegar a outra figura que é melhor. A outra tem dois lados, né? Tem os dois terras separados. Essa é bem melhor. Essa é bem. Ó, vamos pegar a outra figura que é melhor. Vamos lá. Então aqui entra 150 volts. E aí nós temos o regulador que vai determinar qual é a tensão aqui, ó. Quer dizer, da saída e qual é a tensão sobre o próprio regulador. Vamos lá. Vamos ver as tensões aí. Pode passar, dá 12. Questão 12. As tensões das questões 12 e 13 são medidas em relação ao negativo de C6. Terra. Negativo do C6. Isso, terra. Beleza. Então a tensão no ponto A tem? 85. 85. Ah, está baixo. Legal. Agora está medindo aqui, ó. Então vamos lá. Se está baixo, a mesma coisa aqui. Qual a tensão no ponto J? Tem que ser 6,8 a menos que isso aqui. 85 também. No J? É. Ah. Está fácil, então. 85, ó. E aqui, 84. vírgula 4. No K? No J? No K. No K. Correto. Então. Então já deu para matar o defeito. A tensão está baixa. 84,4. É. Aqui tem 85. Aqui tem 85. O que está acontecendo, senhor Paulo Desfio? Está em curto de uso. Isso. Dizem um em curto vai elevar a tensão do emissor. Vai polarizar mais o Q2. Polarizando mais, eleve essa tensão. Polariza menos Q1 e polariza menos Q3. Maior que era de tensão neles, menos tensão na saída. É. Isso aí. E aí, qual é a pergunta na... Naquela lá que você está querendo saber? Na 20? Na 20? Na 20. É o valor da tensão, né? Ué. Faída da fonte. Então você já sabe. 85? Isso. Ué. 21. Para o defeito 3, cristão 12, a queda de tensão sobre R13 será de... A queda de tensão sobre R13. Cadê o R13? Ah, 13. Ué, certo? Eu achei o R13. A queda... Aqui, ó. Oi, é? A queda de tensão... 35. 35, né? 150 menos 85. 75. Isso. 75. Pronto. Vai, ó. Que beleza. Que fácil. 70 e 5. É 85, não? Peraí. Não, 85 é aqui. 85 para... 50, 50 dá... 50... 65. Está fazendo conta errada, Cláudio? 65, então. 65, então. Isso mesmo. A 22. Só um segundo, deixa eu colocar... O detrito 3, irmão... Deixa eu colocar a tinta nessa caneta que ela está falhando. Só um segundinho, é rapidinho. A partir da queda de tensão de R6, podemos ver que o Q2 está... A questão? A partir da queda de tensão de R6, podemos ver que o Q2 está... R6. Mas é referente à mesma questão ou não? Não, a 22. Mas a 22 se refere... A que defeito? Defeito 3. É o mesmo. É a mesma questão, né? Não. Então, o que está pedindo? Queda de quê? A partir da queda de tensão de R6, podemos ver que o Q2 está... R6. R6. Cadê R6? R7, R8... R6. É o Q2. Ah, R6. Vamos lá. Tensão no ponto J. E tensão no ponto I. J... 143 de P2. Não, é a... É a 22? É o mesmo defeito, né? É. É a 12, alguma coisa? É. É, a mesma coisa. Se foi a 12, é a 85, não é, J? Isso, 85. E qual a tensão no I? O I85 também. Então, o que está acontecendo com o transistor? Saturado, né? Isso, saturado. Porque a queda de tensão no resistor é zero. O mesmo defeito. As quedas de tensões entre base e emissor de Q1, não é? Não, é Q3. Então, respectivamente... As quedas de tensão... No Q1 e Q3. Mas onde? Não é... Mas onde? Entre Q? No defeito 3, da questão 12. As quedas de tensões entre base e emissor. Ah, base e emissor. Quanto tem no F e quanto tem aqui no B? Não, aqui é zero. E quanto tem no F? 0,6. Positivo? Negativo. Ah. E aqui, no D e no C? No D tem 63... Negativo. 63,3 negativo. E no C? 63,3 negativo também. Perfeito. Olha que beleza. Estão polarizados. Vamos lá. O que está perguntando aí? Pelas quedas de tensão base e emissor? Quais são as quedas, né? Como é que é? As quedas de tensão entre base e emissor de Q1 e Q3. São respectivamente... Aí tem os valores aqui, né? Você passou as tensões no lugar certo, eles tinham que estar cortados. Estão polarizados. É daqui a questão 12, né? É. 12, deixa eu conferir aqui, dá 12. Ponto F. É isso mesmo. Menos é o 6? Menos é o 6. Ué. E atenção do ponto G. O G é menos. Menos 1, é. Bem pouco, é. Pouco polarizado, tá. E aqui tem 60, 85, 65, 4,7, 1, é. Então, o que que lá? Vamos lá, vamos responder. Qual que está... O E está com menos quanto? O E? 0 e 0,6. O E, 0 e 0,6? O que é isso? O E está com 63,1. Menos ou não? Menos. Menos, menos. 63,1. 63,1. Ah, tá. Isso mesmo. 63,3. Negativo, é. As quedas de tensões de base emissor. Ah, 0,6. Isso. 0,6 e 0,6. Os dois. Isso. Os dois estão com 0,6. 0,0 menos 0,6 e menos 63,3 com menos 63,9. Estão com 0,6. Tá certo. Morreu. Volta 24. O que que fala 24? No defeito, 4. Agora. 4. Opa. Estão 13. Então, vamos no defeito 4. Vamos saber qual é a tensão de saída. Qual é a tensão do ponto A? Qual será? Estão 13, né? Deixa eu fazer. O ponto A é 46. 46. Hum. E o ponto N? N de navio. 104 voltas? Hã? Isso. 104. Isso. Legal. Menos 104, né? 104. Claro. 104 no ponto N. Isso. Qual que é o outro? Volta agora. Mas qual é a pergunta aí que está falando nessa questão? Qual será a tensão de saída da fonte? É. 46. 46. Está super baixo. Defeito 4 a 27. Qual será a tensão medida sobre R5? R5 Vamos ver R5 R5? R5 está abaixo do Q2 Ah, R5 Vamos lá, a tensão está baixa Deve estar cortado Esse aqui deve estar cortado Então Vamos ver aqui a tensão do ponto I Quanto está a tensão do ponto I? 7,7 Qual é? O ponto I, 7,7, é isso? Isso E o ponto G? Está com 1,1 menos Menos 1,1, legal Para o menos primeiro, né? Hã? Eu tenho que pegar o que eu estou falando menos É Bom, aqui é o seguinte O J está com quanto? J Deixa eu ver se está certo 34,2 39,2 Perfeito 6,8 De queda aqui E o ponto K? Está mais alta aqui no emissor, tá vendo? 43,2 43,2 Perfeito Está mais alta mesmo Então o trânsito tem que estar cortado Mas aí Sobra Vai ter que ser proporcional a essas quedas Aqui tem 39,2 Aqui tem 7,7 Quanto dá de queda de tensão nesse resistor, Cláudice? É em 6 Como é que é? 39,2 aqui E 7,7 aqui Qual é a queda de tensão nesse resistor, Cláudice? 37,2 que falou? Não 39,2 Menos 7,7 Qual é a queda de tensão sobre R6? Ah, tá 39,2 Menos 7,7 Igual a 31,5 31,5 Legal Aí nós temos que ver qual é a queda no R5 7,7 Para menos 1,1 Dá quanto? 8,8 Aí nós temos que ver se está proporcional Isto aqui 150 dividido por 39 Dá quanto, Cláudice? 30 É difícil 150 150 dividido por 39 Dá 29,2, né? Quanto? 1 Deu 3,82 3,8 vezes, tá Então nós vamos pegar 3,8 8,8 8,8 Vezes 3,8 Dá quanto? Parece que está proporcional 8,8 volts Vezes 3,8 Aqui Dá quanto? Deve estar perto de 31 Aqui 33,44 É, então Está proporcional Aí pergunta o que sobre o R5 Se ele está bom Ou se ele está o que? Qual a tensão Medida sobre ele? Ah, 8,8 7,7 positivo Menos 1,1 do lado aqui Total sobre ele 8,8 Quer dizer que então Vai subindo? Como é que é? Descontando aí as correntes? Não Essa tensão aqui Está mais baixa Está abaixo da massa 1,1 volts Abaixo da massa E aqui em cima Está 7,7 O que você faz Para saber aquela tensão? 7,7 Mais esse 1,1 Total Aí dá 8,8 Beleza